Ainda sobre esporte, só que outra modalidade. A piauiense Keila Barros conquistou do outro lado do mundo a medalha de prata no Mundial de Paratletismo em Kobe, no Japão. Há menos de 100 dias para os Jogos Paralímpicos, ela sabe o que tem para fazer, para ter que levar esse ouro, levar o ouro em Paris. Teve Piauí nas pistas e no pódio do Mundial Paralímpico de Atletismo, realizado em Kobe, no Japão. Direto de água branca para o mundo, Keila Barros conquistou a medalha de prata na categoria T20, prova dos 1.500 metros. Com um tempo de 4 minutos, 31 segundos e 81 centésimos, a piauiense Keila Barros conquistou sua segunda medalha de prata em Mundiais. Na prova que aconteceu nessa quarta-feira, ela só ficou atrás da atleta polonesa, que é a atual recordista da competição. Mas o mais importante de estar no pódio foi se cravar nos Jogos Paralímpicos de Paris. Vaga inédita para Keila e que fecha um ciclo marcado por muitas dificuldades. E a minha prova foi uma prova conservadora, né? Venho de uma lesão, de um momento difícil na minha carreira. Saiu a zica, né? Melhorei minha marca. Agora eu quero trabalhar com cautela e me cuidar ao máximo aí por causa das lesões, né? Para me chegar bem e disputar esse ouro aí, né? Que está engasgado. E foi uma sensação única. É sempre incrível entrar dentro de uma pista e eu estou do outro lado do mundo, né? Eu estou muito feliz. E a partir de agora, as metas se alteram. E até o dia 28 de agosto, data de início dos Jogos de Paris, a intenção é trabalhar muito bem a parte física e mental para viver ao máximo a experiência de estar em uma Paralimpíada. Segura de sua presença nos Jogos, a piauiense demonstra, através das palavras, que a intenção não é somente participar, mas sim buscar o lugar mais alto do pódio. Lá em Paris vai ser incrível, vai ser o único, vai ser a melhor de todas. Acredito muito nisso. E trabalhar duro em cima disso, né? Para pregar pelo ouro. Está engasgado aqui o ouro, mas na hora certa. E no dia certo vai sair esse ouro para a gente do Brasil, né? E é tudo no seu tempo. Mais um piauiense destacando no esporte. E como o esporte, Aline, dá belas oportunidades às pessoas, né? Essa menina sai de água branca para competir nas pistas internacionais pelo mundo. Vamos torcer por ela, pela medalha de ouro que ela vai trazer para a gente. E aí E aí Obrigado.